Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De Shin Megami Tensei Strange Journey Redux Para o episódio de número 72 E bem Bora Agora Sistema de seguramento, só ativo Por favor, entre o código para desbloqueá-lo Você entra o código 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 desbloqueado É, verificado Desbloqueando porta A porta desbloqueou Ok Oh Gimnas e Bugaboo estão nos tanques de cultivação Ah, que dor na bunda Nós quase conseguimos What the fuck Oh Acho que não é tão fácil fundir demônios e humanos Você imaginaria que funcionaria com um humano e demônio, cujas almas estão no mesmo Bater Putos É melhor esperarem que esse experimento me mate Porque se não, vocês estão mortos Caramba, velho Esse demônio parece que já está nos seus últimos dias Vamos, o seu demônio Você somente foi acertado com o campo magnético cinco ou seis vezes Fique bravo, fique Desesperado, caramba Pare, pare com isso agora Mano Não só irei matar você Eu irei ter vingança em todos vocês Começando com o seu chefe Jogarei vocês numa multidão de demônios famintos Você não cala a boca? Você já esqueceu o quanto eu posso fazê-lo sofrer? Grite o quanto quiser Mas uma vez que o experimento tenha sucesso Você pertence a nós Você será o soldado demônio perfeito Que obedece as ordens de... Sem nenhum pensamento Aquele que é Você veio por mim Isso, me entrega Obrigado Quem é você? Só que ele vai chutar sua bunda Essa demônica Você está com o Red Sprite, não é? Não, eles estão mortos A segurança está dormindo ou algo assim? Deixando você entregar todo o caminho até aqui Você está arruinando minha diversão Ah, estou em grande merda aqui Eu não tenho nada para lutar contra Então, então... Só irei fazer isso Jack Squad Perdoe o interruptor da máquina experimental Se isso for como deveria, tem a diversão matando seu amigo? Agora é hora de eu sumir daqui Jack Squad fugiu O mesmo Jack Squad Mano, invoca alguma coisa que é para o vídeo Esse animal Espere Espere, você... Jimenez está em dor Do aparelho experimental Parar o aparelho Ver a situação Parar o aparelho Não pare, aquele que é Você para essa coisa Bugabuida morrer Ele não pode deixar isso acontecer Ele salvou minha vida Faça um favor daquele que é Essa máquina idiota Não irá funcionar Eles tentaram de novo, de novo Escute, você tem que usar nosso... Use o programa de fusão de demônios Dessa maneira ele não tem que morrer Não se preocupe aquele que é Acredite em mim Eu estou amaldiçoando eles no momento Amaldiçoando eles no momento Estou amaldiçoando eles como um demônio Antes que esse ódio se acalme Rápido me envie para a demônica Uh... Cook up your demônica Uh... Uh... Não? O que você está esperando? Você quer que eu te odeie também? Uh... Rápido e conecte sua maldita demônica É a única maneira Você linkou sua demônica Com um aparelho experimental Não se preocupe aquele que é Ah... 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 Jimenez e Bugaboo se fundiram O aparelho experimental quebrou Jimenez está perante você Quase irreconhecível Ah... Ah... Eu não estou gostando disso Que bom Bugaboo Você ainda está vivo? Obrigado aquele que é Você foi uma grande ajuda Como eu disse Não se preocupe comigo Eu fiz isso por conta própria Eu me sinto forte Sem nenhuma dor Não há nada errado comigo Há muitas coisas errado com você Irmão Então... Vamos lá Anda... Vamos... Esmagar aqueles vatos Esses pãkers que gostam de brincar com as vidas dos demônios Jimenez foi para o Lightning Na informação foi adicionada o resumo da missão para salvar o soldado Jimenez Eu não estou gostando de onde está indo Eu não estou gostando nem um pouco de onde está indo Mas sabe que é nem um pouco então? É nem um pouco que eu estou gostando Meu Deus Lightning está parado aqui A escotilha para o Lightning está fechada Nós temos que entrar lá Não importa o que Somente espere Jack Eu estou indo para você Fique para trás Aquele que é Jimenez andou até o deck Aqui vamos Bugaboo Me mostre o poder dos demônios Jimenez 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 Socorro através da escotilha Jimenez Abriu a escotilha Eu consegui Você infiltrou o Lightning ao lado Jimenez Deixa o inferno quebrar solto Irmão Vai com tudo Mata geral Se quiser me dar XP Eu aceito Uh, as demônicas também são São bem lindas Muito bem Aquele que é Vamos Nosso inimigo está esperando Nosso inimigo está esperando E cadê aquele outro maluco? Você nos causou muita bagunça É claro que isso está muito longe Para resolvermos conversando É, você já deixou isso claro antes Nossa base está devastada Nós sofremos perdas em equipamento E poder Braçal E acima de tudo Nosso programa de desenvolvimento De armas Foi destruído Se os nossos patrocinadores Aprendessem O quão mal Nossos planos Foram atrapalhados Eu gostaria de pensar Que eles preferiam Ser Trapasseados Para recuar agora Irá Sujar o nome Do meu esquadrão Como um Uma É Como uma preocupação De negócios Você irá nos compensar Por isso Ah, sim Com tudo Que você tem Essa é minha linha Capitão Jack Merda O ódio Engravado No corpo O ódio Dos demônios Que você mexeu Esse é o único pagamento Que você irá receber Você se tornou Uma massa De sentimentos Enrotoláveis Assustador Mas que ainda temos Algumas coisas Para trabalhar Em nosso processo De fusão Deixar esse produto Defeituoso Vivo Poderia Atrapalhar Nossa reputação Me livrarei De você Ahm Oh Ok E são meus melhores Demônios Eles irão Sugar você Até os ossos Os demônios De Jack Atacam Jimenez Bichos tentarem Deixos tentarem Jimenez começa a voltar Com os demônios Aquele que é Assim Você tem crimes Para pagar Também Ahm Só queria Há um assunto De vingança Pelos meus homens Que você matou É claro Mas no fim A quebra de um negócio É guerra Nações Ou corporações Há pouca diferença Uma grande quantidade De armamento Se torna Um grande Uma grande Ferramenta De negócios Não há nenhum Problema Em ter um Com isso Em minha posse Eu posso Esmagar Aqueles que Precisam Ser esmagados E tomar O que Precisa Ser tomado Jack Coloca Sua demônica Em modo De batalha Saca Você se questiona Quanto poder eu tenho Uma rápida Demonstração Está a caminho Ahm Legal Do balacobaco Tio Do balacobaco Fodeu Ahm Tá Com certeza Armshot Com certeza Arxed Breath Com certeza Luster Candy Eu acho Que eles são Fragos a fogo Ao São Ok Errou Bites Da Blitzkrieg Ahm Vamos tentar O máximo Possível E abaixando O status Dele Eu não sei se ele tem Algo Então vamos testar Acabadinha Acabadinha Tudo bem Esse é o efeito De bomba Quando o bicho morre Ele dá dano Em todo mundo Ah que merda Acabou E eu não salvei Antes de falar Com o Jimenez Tá Bem é bom Saber disso Agora eu sei O que o bomb faz Agora pelo menos Eu sei o que o bomb faz Já é alguma coisa Dá pra só ruxar Foi praticamente só diálogo Não teve nenhuma luta Até aqui Então É Então dá-lhe só Eu vou salvar Depois de eu Falar aqui Ok O teu código Legal Dá-lhe Certo Mano Eu não acho Que a luta Vai ser difícil Pra falar a verdade Mas né Ok Então Ahn Apare o aparelho Vai falar não Então eu tenho que dar um não aqui Pra ficar bravo comigo É Eu vou repetir as escolhas Que eu fiz Eu não sei se elas afetam Alguma coisa Mas E aí Simples assim E aí Ok Legal Do balaco-baco Tio Do balaco-baco Cara Tá Deixa eu mandar um save aqui Só por Vai que Se eu precisar realmente Grindar pra essa luta Eu acho que eu não precise Mas Eu podia ter feito um save state Bem na frente ali né Ok O que que temos aqui Recovery core E aí Então Tá Ah Que legal Que legal Uh Eu não curei né Puta Que pariu Mano Tá safe Tá safe Tá safe Então a gente já vai Encontrar aqui O Jack Então E aí Dá-lhe 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 Colocar uns demônios Bosta Eu preferia estar enfrentando Esses bichos aí Na moral Tá Eu acho que eu não tenho Um desbomba Ah Que legal Tá Eu vou usar fire spray Axe breath Luster E aguda ainda Vamos lá Doeu Vai Usar dust Dá-lhe Zumbi Não Naquele pé Tá Mais um Axe Mais um Luster Mais um Aguilhain Ah Pera Que Aleatório Acho que Qualquer Hit É um insta-kill É isso É assim que bomb Funciona Não sei A primeira vez que bomb Realmente faz alguma coisa Achei que era quando O bicho morria Eu não tinha prestado Tanta atenção Aparentemente Bem Eu dependo Praticamente De não tomar o bomb Ou do bomb De um procar Hipoteticamente Tá Vamos pegar isso aí Ah Tá Ok E se Ainda assim Eu não conseguir Sei lá o que eu faço Literalmente Sei lá o que eu faço Porque Literalmente Eu não acho Que grindar Vai fazer uma diferença Simples assim Então talvez Eu tente fazer Off camera Luta E dane-se Só de roleplay Tá ligado Quando eu ver Que eu tenho Uma run ball Eu começo a gravar E dane-se Posso até fazer Um save state No começo da luta Só pra pular Tudo isso Manja Acho que usar Save state Durante a luta É meio Meio cheitos demais Mas é só pra pular Tem que vir até aqui Meio que né Tem que usar bem É Se bem que aqui Eu ativo o blitz screen Então meio sacanagem Do mesmo jeito Pera E se eu Em vez de debuffar Eu for full ham Eu acho que deve Dá pra matar Os bichos Pelo menos um deles Né Agora que trocou O blitz screen Pelo menos um deles Deve mudar É Se pegar Mata Vai sniper shot Vai Dasto Tal Eu não tenho Nenhum Disbomb Não Porém eu tenho Ambrita Pera Se bem que eu tenho que curar Né Que eu com certeza Eu tenho que curar ele Dá pra fazer Nesse caso É change Tá change nele Pela Vivian E aqui A Gidain Ok Tá Tá Aceito Ele vai Será que invocar Outros Demônios Eu não sei Bem aqui Eu vou começar A baixar o ataque dele Axied Breath Ah Pera O que a Vivian tem Não tem nenhum debuff Tem Fing Breaker Tá bom já Já ajuda Tá ligado Eu não testei Buffo ainda Ok Ela tem Menos 2 de ataque Menos 2 de Uh Menos 3 de ataque Menos 2 de defesa Pera Nesse caso Melhor que eu posso fazer aqui É usar uma Bid nela Ele vai com Menos 3 de ataque Menos 4 de defesa Que ele ainda assim Tá causando muito dano Ele gritou Foda-se Tá Ah Tudo bem Pra falar a verdade Só trazer o Player Talvez Tem que ter Deve ter que ter Deve ter Deve ter Deve ter O que Acho que não Vamos trazer o Ah se bem que ele tá Com isso né Vamos trazer o Player Pera ele já tá Com menos 4 né Já Buffo Buffo É isso É um problema né Eu tenho só tantos Vem que ele tá comendo os 2 Vamos baixar também a Baixar também o acerto dele Vai que ele começa a errar Tá ligado Já 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 ajuda Tá ligado Trigger happy Já Ajuda Ok Tudo bem Ah Para de errar Mano Meu Deus Caralho Vou ter que usar uma Bichinha aqui Puta merda Tá Ele tá com Menos 4 de ataque Menos 2 de agilidade Vamos pra Menos 3 de agilidade Dane-se Pô Foodable Fire Ele não erra Esse bicho não erra É incrível Esse desgraçado Não erra Tá Trigger happy Tá Ele tá menos 4 overall Vamos usar Sailmet Pufo Dain Megaton Press Pufo Dain 170 Ele não erra Não erra Não erra Ah que legal Mais um Bichem Cara Não tem alguém que tenha Não tem ninguém que tenha Mediarama Não só Diarama Precisava de alguém com Mediarama Para não ficar gastando Isso aqui Acho que é a próxima Próxima aquisição Para o time Uma healer com Mediarama Mano Custa você errar Uma F***ing vez Irmão Você tá com Menos 4 De agilidade Caceta Eu não posso Fazer o Linshwin Pra usar o Luster Porque ele tá com Aquela boss Aqueles negócios Pra fazer Matir todo o time Tomando o hit Então né Tá Ele tá morrendo Terror Shots Com terror Nice Por favor Troca o Troca Blitzkrieg Não Eu vou Go for broke Dane-se Na moral Só vamos Go for broke Não pode Fazer nada Legal Aí é Boa Não Meus Demônios É tirando os dois Pisaca A luta Fica relativamente Fácil Relativamente 41 mil É Bom Resist Expel Ah Por favor É Resist Expel É OP Ah Vamos ver Eu perdi Sim Otário Tenho certeza Que seus demônios Prefeririam morrer Do que proteger um lixo Como você Sim Você pode morrer Podemos entrar em termos Não há nada Que possa fazer Isso Aprendendo Jack Você está Essa não é a terra Não há leis Que Possam te levar A corte Aqui O que você Mas você vê Jack Essa é a coisa O problema Isso não é a terra Aqui não é a terra Não há leis Me segurando Também Está acabado Para você Parar Jimenez Observar Parar Jimenez Fica fora disso Aquele que é O braço De Jimenez Atravessou O peito De Jack Ah Eu acho Que eu exagerei Aquele que é Ah Não tinha Comparar isso Momento Que eu peguei Essa forma Capitão O capitão Está morto O que irá acontecer Com a gente Bem com o seu Comandante Morto Se precisarem De um novo Comandante Esse seria Você Não se preocupe Até que não haja Ninguém Para ficar No lugar De seu Comandante Queria continuar Enviando Vocês Ao inferno O que? Espere Espere Eu não sou Como capitão Eu sou mais Flexível Eu iria te ajudar É isso mesmo Se você me matar Se você me matar Você iria perder Toda a tecnologia Do lightning Eu sei que vocês estão procurando Eu sei que vocês estão procurando Pelas Exoctic Matters Não é? Bem Eu iria ajudá-los Eu quero dizer Se me deixarem Por favor Me poupem Que cara triste Não há nada Que você acredite Por que não tenta aprender Dos demônios Adeus Capitão Ryan Parei Jimenez Que? Eles não tem mais a vontade De lutar conosco Não apontem Para alongar isso Só será um massacre Pelo Portanto faz Isso é uma ordem? Só estou fazendo o que é certo Como membro do time de investigação O que devemos fazer agora É desarmar o Jack Squad E confiscar qualquer equipamento útil Eu queria servir embaixo de vocês Seria uma honra Somente poubo em minha vida Não iremos matá-lo Mas você deve cooperar Com nossa investigação Entrando em meu caminho Não pude ajudar Além de vê-la Como um inimigo Por um segundo aí Zelenin Bom tempo Bom tempo Bom tempo Deixar o Jimenez Deixar o Jack Deixar o Jack Deixar o Jack Deixar o Jack Ponto é para retornar E não somente Você resgatou o Jimenez Mas você tomou conta Do Jack Squad Para descansar Nós iremos assumir daqui Jimenez Relate de volta Para a enfermaria E seja examinado Eu não sei para o que Eu me sinto perfeitamente Bem cara Mas se você diz Eu queria me exercitar Um pouco mais Entretanto Merda Mano Mano E Donário Você foi bem na missão Vamos esperar as ordens De Arthur Sobre como prosseguir daqui E aí E aí Você retornou O Red Sprite O retorno do soldado Jimenez Para o Red Sprite Está reconhecido Missão Salvar o soldado Jimenez Está confirmada Como completa Ganhar o controle Do Jack Squad Foi inesperado Mas completamente Um resultado favorável Nós iremos Nós iremos mantê-los Sobre observação Próxima E controlá-los Entretanto Dada a situação Nós não possuímos Nós não possuímos O poder Para manter Uma guarda Completa Sobre todo o esquadrão Nossos recursos humanos Seriam melhores Alocados Em nosso objetivo Principal Eles são grandes dores na bunda Mas não podemos somente Matá-los O que devemos fazer A maneira mais simples De lidar com isso Seria desabilitando Alguns dos sistemas Chaves Do Lightning Nós iremos retirar A habilidade Do Jack Squad De viajar Isso irá permitir Que eles vivam E operem Em um lugar seguro Acho que isso é o melhor Que podemos fazer Mesmo assim Uma equipe Esqueleto Irá permanecer Para observar Supervisionar O Jack Squad Arthur Foi capaz De pegar Alguma de sua tecnologia Nós fizemos Um progresso Significante Nesse aspecto De seu programa De busca de demônios Eu sintetizei Uma função Que pode Detectar Uma Exotic Matter Suas demônicas Serão atualizadas Para melhor Apoiar Sua busca Vela Exotic Matter Então Ryan Não estava Só mentindo Para salvar Sua bunda Não podemos Confirmar Os efeitos Até chegarmos A Fornax Mas eles Deveriam ser Uma melhoria Significante E eu tenho Mais um item A relatar Nós recebemos Uma forma Rara Deles Indicações São de que Ela é compatível Com a forma Que o soldado Ritonari Coletou Em Fornax Soldado Ritonari Por favor Leve essa forma Para o laboratório Star Meter É pegamos O Sun O Moon E agora O Star Arthur Ou melhor Toda a equipe Podem me escutar Agora pode ser O melhor tempo Para discutirmos Isso Desde que ele não Está aqui no momento Mas o que Queríamos fazer Com Jimenez Nós podemos ter Resgatado Ele do Jack Squad Mas ele não É mais normal Fisicamente Ele está Na beirada Para se tornar Um demônio Eu estava Chocado Em escutar Que ele se fundiu Com outro demônio Foi até mesmo Mais chocante Ver Mas ele é um de nós Eu não concordo Que deveríamos Tratá-lo Como um demônio Talvez ele tenha ido Longe demais Quando ele matou Jack Mas isso Foi no calor Da batalha Qualquer um de nós Poderia ter feito A mesma coisa Em seus sapatos E ele ainda está Lúcido Claro Ele tem um problema De atitude Mas isso não é novidade Não é? Eu não iria mentir Ele me assusta Da maneira Que ele está agora Mas isso não é? Não é? Não é? Ele parece Diferente de antes Ele parece Diferente de antes Ele está em procura Ele está em procura de sangue Me dá os arrepios Mas talvez Ele está em procura de sangue Me dá os arrepios Mas talvez Devessemos Deixá-lo descansar E ver o que acontece E o que acontece Himenes Himenes Somente porque ele se fundiu com o demônio, não necessariamente o transforma em perigoso. Você já parou para pensar que talvez estejam ficando muito confortáveis com os demônios, então? O que quer que decidimos deveria vir de uma perspectiva humana. O que você acha, Hitonari? Você é quem trabalhou mais próximo de Jimenez, você entende ele melhor, não é? Devemos deixar Jimenez ir, ele não é um problema, devemos esperar e ver, provavelmente. Devemos esperar e ver. Eu tenho quase certeza que ele vai ser um problema, mas sei lá, né? Eu não tenho tanta certeza, nós não sabemos o que esperar dele, mas... Eu não acho que ele deveria permanecer como parte da missão. Mas eu não acho que deveríamos libertá-lo também. O soldado Jimenez irá descansar pelo momento, enquanto fazemos testes nele. Nós iremos suspender qualquer decisão até reunirmos dados o suficiente. O que é isso? Eu sou mal. Mas eu não sei, mas... Eu sei. Eu vou te dar uma decisão. O que é que está acontecendo? Está terminado. Nós pousamos, seguramente. Hoje, a atual posição é o setor Fornax. Então, agora voltamos para onde estávamos antes da batalha com o Jack Squad. Se encontrarmos a Exotic Matter daqui, talvez pudéssemos utilizá-la para ir em algum outro lugar do Vanishing Point, não é? Se encontrarmos a Exotic Matter daqui, supostamente. Mas é claro, ninguém sabe onde isso irá nos levar. Se conseguir, não é outro setor, não é outro setor que iria nos levar de volta à Terra. Isso é que o Ani Kahn Sokhan não está fazendo trabalho, não é? Você está dizendo que não estamos fazendo nosso trabalho? Você já sabe o quão duro é andarmos por esse lugar. Estamos fazendo tudo o que podemos. Por que não para de reclamar e termina a sua missão? Já estamos atrasados por agora. O que você disse? Parem com isso, vocês dois. Por que estão tão no limite? Se não cooperarmos, iremos afundar. O estresse já está no limite. Eu peço para que todas as mãos tomem cuidado para não perturbarem a paz. Como já sabemos, nosso objetivo mais importante no momento é localizar Exotic Matter. A vemos que isso é um exemplo de uma luta". Se inscreva no canal, então você não pode estar no limite. Mas seja onde está o que está acontecendo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou esperando pela completação de sucesso de sua missão. Ok. Então a gente tem que ir no laboratório, né? Vamos dar um pulo lá. Três formas. Três formas. Três pessoas, não tem que fazer, mas... Bem, a terceira vez é o Charme, ou é o que eles dizem. Eu acho que podemos atualizar sua Demônica. Muito bem, aquele que é, passe a forma para cá. Sun Meter, Moon Meter, Star Meter. Pronta para enrolar as mangas, Chen? Nós temos mais ingredientes do que o costume, mas os procedimentos são os mesmos. Legal e devagar. Vamos fazer isso certo. Irving começou a trabalhar. Rama, rama. Rama, rama. Foi? Easy peasy, lemon squeeze, já. Tchau, ha, ha, ha. Pra você também, bobão. Mas não tinha muito fofinha, mano. Ai, meu Deus. Que coisa fofa. A alma queimante dos dois cientistas desenvolveram um novo aplicativo. Que é? E pronto. Isso. Deixe-me atualizar a sua Demônica para você. Fecho. Ok, foi melhorado. Busca de inimigos. Enemy Search B. Dá para a gente ver aquele inimigo invisível agora. Volte para o laboratório quando encontrar outra magnífica forma. Bem, agora. Agora é hora de eu ter um copo de algo e observar o quão bom eu sou. Agora que a busca de inimigos apoia mais tipos de demônios, você será capaz de encontrar inimigos que previamente eram incapazes de serem encontrados. Como antes, dê atenção próxima à informação presente no automapa na tela de baixo. Nova informação foi adicionada ao resumo da missão da Exotic Matter de Fornax. Ok. Você está esperando por mim. E aí? Deixa eu me curar. Porque não é. Oi. Tudo pronto. Boa sorte lá fora. Vamos ver o que elas têm a dizer. Tenho certeza que todos estão chocados em ver que Jimenez se tornou um demônio. Mas eu sou mais interessado em sua nova morfologia e quão compatível o seu eu demônio e humano e demônio são. Triste, não é? Eu sou uma doutora até o núcleo. Eu não acho. Então, como o corpo dele é agora que ele é um demônio, eu gostaria que eu pudesse colocar, ter boas mãos em examinação. E.I.G.s, scans cat, scans pet. Realmente, perto. Bruh. Não! Já foi igual. Obrigado. Talvez. Colocando de lado o que aconteceu, eu me pergunto como Jimenez se sentiu sobre isso. Ele realmente estava somente cuidando do seu demônio ou ele queria o poder dos demônios para ele mesmo? Não é meu lugar de especular, mas uma coisa com certeza. Jimenez se tornou um demônio porque ele escolheu. Ele fez sua decisão. Diferente de mim, que fala muito, mas nunca faz nada. Coitado, mano. Bem, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou para poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim. E estar recebendo as atualizações do Timeline YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou. Fui.